Música Arana querendo bola, vai cruzar na área, Kardec! Gol do estreante, Allan Kardec! Aos 48 minutos do jogo de paciência, a bola do Arana para o Kardec, centroavante! Joaquim, o zagueiro está no ataque de novo, o toque para o gol, Pirani! Gol do Cuiabá! Que deixaram para os acréscimos! Scarpa, puxou para o pé esquerdo, abriu espaço para o chute, golaço! Gol! Avante, palestra! Gustavo Scar...